Oi, eu tenho muito problema com a minha família porque eu acho que eles desconfiam que eu sou gay Tenho 15 anos e tenho medo que eles me coloquem pra fora de casa Eu confesso a vocês que eu fiquei bastante preocupado quando eu li essa mensagem Deixa eu contar um pouquinho pra vocês como surgiu todo esse caso A ideia era eu fazer o que eu tô fazendo aqui agora, receber a pergunta e gravar o vídeo Mas como eu vi que ele tava muito aflito, eu terminei conversando com ele via direct pra ele ficar um pouquinho mais calmo E vou repassar pra vocês a resposta que eu dei lá no Instagram A primeira coisa que tem que ser feita pra quem enfrenta esse tipo de situação é se resguardar, é se proteger Ah, mas Angelo vai se proteger da família, como é que você dá um conselho desse? Infelizmente é realidade Então eu fico muito preocupado com o embate Ah, eu sou, ah, você vai ter que aceitar E aí a família, buf, coloca pra fora Se resguarde, se proteja Principalmente porque você tem 15 anos, você não tem condição de se manter sozinho Eu sei que é difícil O que mais a gente quer nessa hora é que a família nos proteja, nos acolha Mas se não é a realidade nesse momento Mantenha calma e não vá para a briga Outra coisa importante é a gente procurar ajuda em pessoas que nos apoiam Irmão, irmã, tio, uma pessoa de mente mais aberta que vai te ouvir, que vai te aconselhar Porque a carga é pesada A gente precisa nos fortalecer com pessoas que nos entendam Com certeza na sua família, eu espero que sim Deve ter alguém que vai te apoiar nesse sentido Não deixe cair a sua autoestima Eu sei que eu estou falando com uma pessoa muito nova Ou de repente eu estou falando com outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema O problema não está no fato de você ser gay O problema está no fato das pessoas não te entenderem É essa chave que a gente tem que virar O problema não é nosso em ser quem somos O problema é do outro que não nos respeita O problema é do outro que não nos tolera Então, fortaleça a sua autoestima nesse sentido Não há nada de errado com você Há de errado com quem não te entende Se a barra estiver muito pesada Procure na sua cidade, caso você não tenha grana para pagar Alguma faculdade de psicologia que ofereça tratamento gratuito Eu sou de Salvador e aqui tem várias Eu acredito que em várias cidades do Brasil também deve existir esse serviço Se você tiver dificuldade, coloca aqui nos comentários Ou manda direct para mim lá no Instagram Que eu ajudo você a procurar Força que isso vai passar de algum jeito Mas vai passar É um menino de 15 anos E é na cidade que a gente precisa tanto de apoio dos pais, né? Mas enfim Você que quiser que eu responda alguma coisa Alguma dúvida Queira alguma orientação Deixe aqui nos comentários Ou coloque lá no Instagram Via direct mesmo Que a gente vai responder Tá bom? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal Compartilhem Deem like E a gente se vê no próximo Um beijo Tchau